Se você estava achando que nesse fim de ano não ia conseguir comprar bons presentes, é porque não passou na rede, né? Lá tem qualidade, variedade, preços e ainda por cima, é aniversário, 30% de desconto à vista e abrazo 10% em bons em todos os departamentos. Assim você não vai ter problema para apresentar o seu pai, a sua mãe, sua avó, seu avô e ainda vai sobrar um dinheirinho para o presente daquele seu amigo secreto. Legal, né?